Fala galera, beleza? Eu infelizmente errei aqui o formato quando fui gravar esse vídeo e acabou ficando assim, com o celular no formato em pé. Mas mesmo assim eu resolvi postar porque eu gostei muito do resultado desse desenho e demorou bastante. Aqui tá um pouco acelerado, eu vou acelerar mais com o tempo pra não ficar muito chato. E sem mais enrolação, passa a vinheta, editor! Ah, eu sou o editor. E até a próxima. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL